2017 está sendo o ano de conquistas para a equipe de ginástica da Univates. Após participar do campeonato estadual de ginástica e ter bons resultados, a equipe competiu no Brasileiro em Belo Horizonte. Agora a expectativa é maior. A Univates tem se mantido no cenário do trampolim, não só a nível estadual, mas a nível nacional, um cenário muito bom. Apesar de a gente ter tantos problemas, a gente tem tido bons resultados. Bom, essa classificação para o Mundial foi realmente o que mexeu muito com todos nós, porque foi a nossa primeira classificação para o Mundial com um atleta 100% nossa. Como assim 100% nossa? Ela começou com 7 anos com a gente, então ela teve toda essa trajetória, quase 8, 9 anos de treinamento para conseguir sim agora uma vaga para o Mundial. A preparação é intensa. Isadora treina cerca de 3 horas por dia, 4 vezes por semana. Com tanta dedicação, ela garantiu a classificação durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim por Idades. No Campeonato Estadual eu ganhei nas 3 modalidades, no duplomim e trampolim, no mini e no tumbling em primeiro lugar. E no Brasileiro eu consegui me classificar, então, para o Mundial. A preparação é bem puxada e eu me dedico muito em todos os treinos para poder fazer o meu melhor. Para Minoro, a conquista da atleta faz com que o esporte ganhe visibilidade na região. Veio com um gosto muito especial esse Mundial e eu realmente vou fazer de tudo para a gente poder estar representando a Univates lá no Campeonato do Mundo. Aqui no Vale a gente sabe que o futebol é muito presente, mas a gente está começando a ser reconhecido na região. Eu fico muito feliz e é uma vitória não só minha, como de toda a minha equipe, de toda a instituição e de todas as pessoas envolvidas. Agora a procura é por patrocínio para a viagem. Agora a gente está pensando no Mundial, que não é certo ainda, a gente precisa de verba para isso, mas o planejamento realmente vai mudando conforme as conquistas vão vindo. Se a gente tem um orçamento já desde o início do ano, sabendo que sim, nós temos verba para tudo isso, fica mais fácil para o planejamento anual e ciclo olímpicos e etc. Mas o treinamento vai continuar forte agora, não tem muito o que fazer, óbvio, a gente tem que dar uma baixa agora no treino deles, mas daqui a pouco, em torno de mais uns 15, 20 dias, o treino começa a subir. Sobe até setembro o treinamento, setembro cai mais um pouquinho, depois novembro, até chegar no pico de 100% que é novembro. Sobe até setembro, 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 setembro.